Voltando ao nosso programa, vem tomar um vinho aqui na Rádio Geek, a rádio dos apaixonados pelo que fazem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso vinho e como eu já falei, tivemos a honra de receber esse vinho até antecipadamente ao lançamento do próprio vinho que vai acontecer no próximo mês. É um Cabernet Franc produzido pela Bodega Solo Contigo, ela fica em Tunuyang, em Mendoza. É uma bodega pequena, mas que tem uma produção, uma boa produção, eles produzem alguma coisa em torno de uns 400 mil garrafas a 500 mil garrafas ano. Eles têm alguns blends, têm algumas famílias e vêm trabalhando em cima dessas famílias. Tem toda uma estrutura, é uma bodega mais direcionada à arte. Os donos são canadenses e que fazem todo um trabalho, acabam trabalhando muito com arte. Entraram, enveredaram dentro da arte juntamente com o vinho. E eu tive a grande felicidade de conhecer a bodega quando eles estavam se preparando para a festa da primavera. Então eles estavam preparando toda a bodega, fazendo toda a ambientação para se prepararem, porque eles no dia seguinte, eu fui numa sexta-feira, eles foram no sábado, eles estariam fazendo a festa da primavera para celebrar e trazer tudo. Infelizmente, esta época ainda é final de inverno, então todas as vinhas estavam sem desertas, sem nenhuma uva, nenhuma folha, não tinha nada, nem o que a gente pode falar da colheita tardia também, já não existia mais. Mas é um lugar muito bacana, muito bonito, vale uma visita, a questão de arte e como eles trabalham é bem interessante. E infelizmente, até o momento, os vinhos para que o nosso ouvinte, para que as pessoas possam degustar esse vinho, ele ainda não é vendido no Brasil. Você só consegue fazer a solicitação através do e-mail, fazer a solicitação para eles, eles acabam mandando para cá, mas obviamente, uma quantidade pequena, você acaba pagando muito mais caro. Mas é um vinho de muito boa qualidade. Eu sei que eles estão trabalhando, algumas empresas para que possam fazer e acho que em breve, se Deus quiser, a gente possa encontrar aqui nas nossas lojas e degustar esse bom vinho solo contigo. E agora o Lisô vai falar um pouquinho mais do Cabernet Franc. Só lembrando também, rapidinho, quem for procurar é esse aí da linha Afer, né? Isso, da linha Afer. Passa nove meses em barrica. E falar um pouquinho da uva, né? Que produz, que esse vinho é feito, ele é elaborado com a Cabernet Franc, que é uma, ela é originária da região de Bordeaux, ali no França, né? E ela não é tão conhecida, é uma uva que às vezes ela é muito, ela é utilizada para corte, para assemblagem, que é tipo, você mistura ela com Cabernet Savignon e Merlot, que é assim, normalmente, inclusive é o corte bordolês, que é o bem conhecido corte de Bordeaux. É, você também encontra bastante o Cabernet Franc, assim, que é um lugar que, que ele dá um pouco melhor do que a Cabernet Savignon em lugares um pouco mais frios. Então, por exemplo, você, no Vale do Luar, você pode procurar encontrar varitais dele, que é 100% Cabernet Franc. E ele também agora tá no Novo Mundo, que você, inclusive, já experimentei, gostei muito dos Cabernet Francs do Uruguai, Chile, e agora a gente tá com essa, essa bela amostra aí pra degustar hoje aí da Argentina. Especial isso, hein? É, super especial. Eu tô tomando um vinho que nem tem, viu? Ó! Você vê, eu estiquei você, ó! Adorei! Eu adorei o vinho! Não, ele realmente é muito gostoso. A gente não tá acostumado a encontrar Cabernet Franc. É, você vai procurar em supermercado, essas coisas, você vai direto no Cabernet Sauvignon, você vai direto no Merlot, no Malbec, e dificilmente você vai encontrar um varietal direto do Cabernet Franc. E pra mim foi uma grata surpresa, foi mais surpresa ainda eles terem oferecido, cedido pra que a gente pudesse trazer e pudesse degustar e fizesse todo esse trabalho. E tá sendo uma felicidade em provar novamente esse vinho, porque realmente ele ficou muito, muito marcado pra mim. É, e uma coisa que também você sente um pouco, assim, que eu sinto nele, ele é um pouco mais, é... Ele não é tão forte quanto o Cabernet Sauvignon, apesar de ser da mesma família dos Cabernets, ele é um pouco mais suave, né? Tem um pouco menos de tenino e um pouco menos de acidez.